Estamos aqui, pode entrar. Esse é o título da campanha e é assim que os profissionais da Delegacia da Mulher estão recebendo as vítimas de violência doméstica. A intenção é que a mulher se sinta segura e acolhida para ser ouvida aqui. Essa iniciativa faz parte de uma campanha que abrange todo o Paraná, visando humanizar o atendimento nas Delegacias da Mulher do Estado. Tudo isso está sendo feito para diminuir a violência doméstica. A equipe da Delegacia da Mulher em Umarama também participou da capacitação. E servidores aqui da Delegacia de Umarama, Delegacia da Mulher, nós participamos desse evento e foi realizado algumas capacitações a fim de sensibilizar esse servidor para que confira um melhor atendimento. A mulher que procura a unidade policial, que geralmente enxerga na Delegacia a única saída para a resolução dos seus problemas, a mulher que vem aqui até a Delegacia geralmente já se encontra num ciclo de violência bastante fragilizada e o objetivo é conferir um atendimento mais sensível, mais humanizado a essas mulheres e conferir de fato um acolhimento às pessoas que procuram a Delegacia da Mulher. Só esse ano foram feitos 895 procedimentos, liberadas 355 medidas protetivas e realizado atendimento a um público de cerca de 1.800 pessoas. Além disso, 102 pessoas foram presas em flagrante. Tudo isso é realizado graças à rede de apoio e ao acolhimento prestado. A gente sabe que a questão da violência doméstica é toda uma questão social envolvida, a questão policial é um dos fatores de enfrentamento à violência doméstica, o trabalho de enfrentamento não se esgota aqui na Polícia Civil, na Delegacia. Nossa tarefa é de investigação criminal, porém nós temos que conferir uns encaminhamentos dessa mulher, eventualmente acompanhamento psicológico, jurídico, assistencial. Nós temos aqui na unidade um convênio com a universidade local de estagiários de psicologia, que podem fornecer esse acompanhamento e acolhimento à mulher que procura a Delegacia para reportar o crime, mas também se encontra em uma situação de vulnerabilidade e busca esse atendimento e acompanhamento psicológico. A rede de apoio para as vítimas conta com profissionais da segurança pública que vão tornar o atendimento mais ágil e eficiente durante o processo. O servidor vai fazer um atendimento de forma mais sensível e especializada. Isso porque é aqui que a mulher vai chegar fragilizada e por isso vai necessitar de um atendimento adequado. Para que venha até a Delegacia, eventualmente durante o dia, durante o expediente na Delegacia da Mulher, ou em situações de plantão na 7ª Subdivisão Policial de Humorama, para reportar o crime, solicitar eventuais medidas de protetiva de urgência, a fim de evitar um potencial feminicídio, uma situação mais grave, para interromper de fato o ciclo de violência que acomete essa mulher.